Olá, eu sou Rejane César Araújo, sou graduanda em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em Marabá, a Unifespa, e também sou voluntária no projeto de iniciação científica PIBIC-PIBIT, que ainda está em andamento, e que tem como título a poesia de teor testemunhal na fronteira do Sul e Sudeste paraense, o mapeamento da produção literária e a sua relação com a realidade social. Esse projeto é coordenado pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, e este vídeo busca apresentar o trabalho O que Tenho de Frida, por uma leitura do feminino em Aurideia Moraes. A produção literária e artística desenvolvida na região Sul e Sudeste do Pará, em especial nas áreas de influência da Unifespa, é intensamente rica e produtiva. Os temas abordados pelos poetas, escritores e artistas compreendem desde a arte na antiguidade até o retrato das lutas dos grupos não hegemônicos. Atravessam também toda a temática discutida nacionalmente e principalmente as temáticas relacionadas às questões sociais da região. A região Sul e Sudeste do Pará é uma região profundamente atravessada por diversas e sérias questões. E essas questões atravessam não só a região, mas também as produções literárias, fazendo com que esses artistas arrastem para os seus versos, para a sua escrita e para a sua arte, os aspectos e as temáticas dos grupos marginalizados diretamente afetados por esse atravessamento. Foi pensando nisso que se sentiu a necessidade, através desse projeto, de se iniciar o mapeamento, como já sugerido no título, de todos os poetas nascidos e residentes na região Sul e Sudeste do Pará e de todas as obras publicadas entre o ano de 2000 a 2020, para que eles e elas sirvam de testemunho, de voz e de rosto para as temáticas sociais da região. Neste sentido, considerando as estruturas de gênero, o papel da mulher na sociedade e o contexto patriarcal em que ainda emerge a sociedade brasileira e que está diretamente relacionada com uma das questões bastante discutidas na região Sul e Sudeste do Pará, o trabalho O que Tenho de Frida busca trazer reflexões acerca do livro Canções Inacabadas, da poeta e escritora paraense Aurideia Moraes, onde ela traz uma narrativa de resistência, principalmente pautada, acerca da temática do feminino e do feminismo. Para estudar o livro Canções Inacabadas, temos utilizado como suporte teórico e metodológico a literatura de resistência em Alfredo Bose, a de testemunho em Márcio Seligman Silva e Wilberts Salgueiro, a crítica feminista e a literatura de autoria feminina em Lúcia Osana Zolim, temos mapeado os poemas que abordam a temática do feminino e do feminismo e, a partir desse mapeamento, estamos realizando a análise de alguns desses poemas. Caminhando para o final, eu cito aqui Alfredo Bose quando ele diz que resistir é opor a própria força a uma força alheia. Com isso, eu apresento para vocês o poema O que tenho de Frida, de Aurideia Moraes. Aurideia Moraes mergulhou fundo e perseguiu a história de Frida Kahlo, não simplesmente para resgatar aquilo que foi dito, pensado, pintado, calado e vivido por Frida, mas principalmente para trazer à tona o seu testemunho de resistência e de insistência contra um sistema dominador e patriarcal. Ao trazer isso para o nosso presente, a Aurideia Moraes não só se afirma, como insiste e resiste em continuar a revelar, denunciar e não se calar diante das inúmeras mentiras, preconceitos e estereótipos que são lançados e impostos sobre todas nós mulheres com a intenção de literalmente calar as nossas vozes. Muito obrigada!